Oi, pessoal! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz essa máscara pra Merissa e essa faixinha. Essa máscara é aquele modelinho que você coloca o elástico no botão pra não machucar a orelhinha da criança. Eu vou mostrar agora pra vocês o passo a passo de como fazer. Pra fazer a máscara nós vamos precisar de dois pedaços de tecido de 18 cm por 15 cm e dois pedaços de elástico de 16 cm. Agora nós vamos começar a fazer a marcação com o ferro. Primeiro a gente vai dobrar o tecido ao meio. E vamos fazer a marcação com o ferro. Agora que nós já sabemos onde é o meio do tecido, nós vamos fazer uma dobra nos lados. Para cima. Eu já falo quantos centímetros mais ou menos. Vamos passar essa nobra. Uma dobra de dois centímetros. E do outro lado a gente também vai fazer essa dobra. E vamos passar essa outra dobra também. Agora a gente vai fazer a mesma dobra com o outro tecido. A gente vai fazer a marcação com o ferro. Pra começar a costura, eu vou começar do meio do tecido, tá? Não aqui da ponta, aqui do meio. E eu já vou encaixar já nessa lateral o meu elástico. A pontinha do meu elástico pra pegar. Vamos lá. Passei o elástico. Vou virar o tecido. Vou virar o tecido. Com bastante cuidado pra não pegar o elástico, então eu vou colocar ele pra dentro. Agora eu só vou pegar ele na outra ponta. Na pontinha de baixo. Vou colocar ele lá pra dentro. E agora a gente vai vir a colocar outra pontinha dele aqui. A gente vira de novo o tecido. A pontinha dele aqui. A pontinha dele aqui. Vamos virar de novo. Coloca o elástico lá pra dentro pra não pegar ele. Coloca o elástico lá pra dentro pra não pegar ele. E aí E aí E aí Vou virar e fazer um pedaço só. Não pode fechar inteiro esse lado, pessoal, porque a gente tem que virar o tecido do lado certo. Então, mais ou menos até aqui. Tá bom? Vou cortar. Vou cortar aqui. Agora nós vamos virar o tecido para o lado certo. Agora que nós já desviramos, ela ficou assim, ó. Um elástico de cada lado. E agora nós vamos passar ela novamente para fazer aquela marcação mais forte. Então, vamos já passar ela dos dois lados, né? Aqui ainda tem uma aberturinha que foi por onde a gente desvirou. Passar bem bonitinho. Já tá quase pronta já. Aí a gente dobra. Ao meio. E, novamente, aquela dobrinha lá que a gente tinha feito. Se a sua marquinha estiver ainda firme, você nem precisa fazer isso. É que a minha já desapareceu. Vou deixar bem marcadinha. Juntou aqui. Deixa passar. Vem marcadinha. Vem marcadinha. Pessoal. Pode até colocar um alfinetinho aqui. Vou colocar para não escapar. Vou dar um alfinetinho aqui, ó. Para não escapar a marcaçãozinha. E agora nós vamos passar uma costura todinha aqui para finalizar a nossa máscara. Agora nós vamos para a última parte, que é passar a costura em toda a borda. Agora com ela fechadinha para finalizar. Então, aqui tá a dobrinha, ó. Mantenha ela fechadinha. Dá para não costurar o elástico. A máscara tá pronta. Ficou assim a frente, que é onde a gente abre os elásticos de lateral e a parte de trás. Essa é a parte que vai ficar para frente. E assim ela fechada. Agora nós vamos para o passo a passo da faixa da cabeça. Para a gente poder prender esses elásticos aqui. Para fazer a faixa, nós vamos precisar de dois pedaços de tecido também. O maior, que tem. 36 centímetros por 14 centímetros. 36 por 14. E um menorzinho de 32 centímetros por 5 centímetros. 32 por 5. Um pedaço de elástico de 17 centímetros. E dois botões grandes. Esse aqui, no caso, tem 3 centímetros, esse botão. Agora, a gente vai começar fazendo a costura dos tecidos. A gente vai fazer primeiro o maior. Eu vou virar ele do avesso, né? Vou colocar lado certo com lado certo. Vou dobrar ao meio. E vou passar por uma costura reta aqui nessa borda todinha. Vamos lá. O outro tecido menor, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou dobrar ao meio. Lado certo com lado certo. Ele vai ficar virado do avesso pra mim. Vou marcar ao meio. E vou passar uma costura reta em toda essa bordinha aqui. Vamos lá. Eu vou desvirar as duas peças pro lado certo. Bom, pessoal, já desviramos os dois tecidos. E também já passamos o tecido. Então, aqui, ó, é onde tá a costura. Tá? Eu deixei a costura bem aqui no meio do tecido, passei. Então, esse lado não tem costura. E esse lado ficou a costura bem no meio. Esse é o grandão. E o pequenininho, eu passei com a costura aqui na lateral. Tá? Então, ficou sem costura dos dois lados. E a costura aqui na lateral normal. Aí, já passei com o ferro. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o nosso elástico e vamos passar a ponta dele aqui dentro. Colocar ele aqui dentro do tecido menor. Passar ele aqui dentro. Eu vou tentar fazer com o alfinete. Com o alfinete grandão. Vou colocar aqui na pontinha do elástico. Fecho o alfinete. E vou passar esse alfinete lá pra dentro do meu tecido. Aí, eu vou empurrando o alfinete. E vou encaixando o tecido. Empurrando e vou encaixando. Eu vou passar uma costurinha aqui na pontinha, tá? Vou sentir onde ele tá. Eu vou passar a costura. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora, que eu já passei a costura aqui, eu vou continuar passando o alfinete até ele sair na outra ponta. E eu vou puxando até encontrar ele aqui. Aí eu vou tirar o meu alfinete. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Deixar essa outra pontinha aqui na pontinha do tecido e vou costurar essa pontinha aqui. E aí Um minuto. Uma pontinha. E aí, essa parte aqui em zigue-zague, eu vou deixar ela bem pro meio aqui. Pra ficar bonitinho. Ficou assim, ó. Uma costura aqui, uma costura aqui e o elástico lá no meio. Bom, pessoal. Então, ficou assim, né? Zigue-zague no meio e as pontinhas costuradas. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a faixa maior. Vai pegar o lado bonito, que não tem a costura. O lado da costura vai ficar pra baixo. O lado sem costura pra cima. Aí, a gente vai pegar uma dessas pontinhas, pôr bem o zigue-zague pro meio. Uma dessas pontinhas. Vai colocar aqui pontinha. O ponto é bem aqui no meio, tá? Pontinha com pontinha. E aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma dobradura. A gente vai dobrar essa pontinha, esse lado pra cá. E este lado pra cá. Fica assim. E aí, a gente vai passar uma costura, deixando mais ou menos um centímetro. Vou passar de novo, vou mostrar de novo. Puxa bem pra cá, esse frisadinho. Aí, o lado bonito pra cima. O lado que tem a costura no meio pra baixo. Vai pegar aqui pontinha, vai pôr bem no meio. Pontinha com pontinha, deixa bem no meio. Tá? Da faixa grande. Aí, eu venho aqui. Dobro essa ponta pra dentro. E essa ponta pra dentro. Aí, eu vou passar uma costura, deixando mais ou menos um centímetro. E aí, eu vou passar uma costura bem reforçadinha, tá? Vamos lá. Deixo mais ou menos um centímetro. Então, eu vou. Aí, eu volto. Ligo de novo. Volto de novo, pra deixar bem reforçada. Não estourar na hora que eu colocar na cabeça. E eu vou fazer a mesma coisa pro outro lado. Do outro lado, a mesma coisa. Eu ponho bem frisadinho pro meio. Pego a pontinha aqui. Coloco no meio da faixa grande. Tá no meio aqui. Aí, eu vou fazer a dobradura. Dobro um lado. No meio. Dobro um lado. E dobro o outro lado. E aí, mais ou menos um centímetro, eu faço uma costura. Reforçada também. Um, dois, dois. Um, dois. Dobro. 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 cortei as linhas já e agora nós vamos desvirar né porque está do lado dos avessos a gente desvira para cá vira a faixinha do lado certo ajeita a faixa está pronta agora nós vamos colocar os botões para segurar a máscara o botão a gente vai colocar no mesmo né mais ou menos um centímetro linha chata um centímetro da costura que a gente fez aqui da emenda mais ou menos aqui um centímetro a gente coloca um botão de cada lado e eu já volto para mostrar para vocês o resultado final olha pessoal o resultado agora com a minha modelo de frente de máscara e faixinha aí aqui ó prende o elástico ao invés de prender na orelhinha prende o elástico aqui você gostou mel gostou se vocês gostaram deixa um like no nosso vídeo se você não inscrito se inscreva no canal eu vou deixar todas as medidas da na máscara e da faixa no na descrição desse vídeo e foi uma forma que a gente achou de fazer uma máscara infantil é sem deixar na orelhinha da melissa ela usar quando precisar manda um beijo de máscara pessoal um beijo pessoal e até o próximo vídeo